Na manhã de segunda-feira, a nossa equipe de reportagem acabou flagrando a empresa que faz limpeza na região central do município, descartando lixo em um local inadequado, ali no antigo balneário, no bairro Cidade Alta. Nós procuramos os funcionários para saber o porquê que eles estavam jogando lixo naquela localidade, e de acordo com os funcionários, eles não estavam vindo aqui descartar o lixo, porque a estrada estava precária e corria-se o risco do caminhão ficar atolado. Nossa equipe de reportagem, então, hoje veio conferir realmente qual é a real situação aqui do antigo lixão na linha 188. Como vocês vão acompanhar nas imagens, a estrada aqui está em perfeito estado, porém, somente aqui próximo do lixão que há alguns lugares que vocês vão acompanhar que realmente tem um pouco de água aqui acumulado, barro, mas isso não justifica eles estarem descartando o lixo naquele local. E também não corre-se o risco do caminhão ficar atolado, como eles disseram. A gente também procurou o secretário de meio ambiente, Olício Domingos, para saber quais são as providências que eles irão tomar quanto a essa situação. Nós temos o lixão lá, nós estamos até confeccionando placas, tanto educativas como indicativas, então não justifica essas alegações de que o lixão hoje não está tendo condições de acessibilidade. Nós estamos fazendo o possível para sanar esses problemas. Então a empresa, se ela está se sentindo prejudicada, ela procura a gente, procura. Nós temos a Seneron, temos a Secretaria do Meio Ambiente, porque se ele está se sentindo lesado, ele tem que ser recompensado com isso. E nós estamos aqui para fazer essas ações. Aquela área onde foi descartado esse lixo, secretário, vai ser feita alguma coisa? Porque lá hoje tem bastante lixo realmente espalhado pelo local, visto que não é um local certo para o descarte. Com certeza, hoje mesmo, agora na parte da manhã eu estou já com várias atribuições de fazer, mas hoje ainda estarei fazendo um levantamento nesse local, porque ali nós temos uma empresa que vai fazer uma compensação, vai fazer um plantio de árvores naquele setor, porque ali foi um balneário, tem muita água ali, e nós vamos recuperar ainda esse ano aquele setor daquele balneário. E não podemos estar aceitando que empresas vão jogar lixo lá, quer seja de construção, quer seja resto de árvore, galhada, essas coisas. Ou jardinais, até mesmo jardinais. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o diretor da empresa responsável pela limpeza na região central do município de Rolim de Moura. E segundo ele, não se encontra no município, e que assim que chegar, atenderá nossa equipe.